André Faria, CEO do Experience Club, presente aqui no Fórum Nordeste. André, você que é uma pessoa que tem trabalhado pela aglutinação, pela conexão dos empresários aqui na região. Como você vê um evento como esse que trata de descarbonização, novos combustíveis? Tem um olhar para o futuro. Acho que o mais importante, Patrícia, é a gente ver o Fórum Nordeste acontecendo em Pernambuco. Lembrando que outros estados do Nordeste vêm crescendo muito, acima da média, de vários estados como Pernambuco. E a gente entende que o papel do Grupo EQM, do movimento que você lidera, do movimento também da Folha, é a gente trazer o protagonismo que Pernambuco precisa. Então, esse evento acontecer aqui é necessário. Eu fiquei muito feliz hoje de ver o Vice-Presidente da República, a Governadora, o Prefeito juntos, abrindo o evento, todo o PIB do Estado aqui presente, numa causa tão importante que é a descarbonização. Não só o setor sul-calculeiro aqui, mas todos os setores estavam presentes, prestigiando. Acho que Pernambuco merece, precisa, e são iniciativas como essas, como o do movimento econômico, como a que eu lidero, que fazem com que a gente apareça mais da forma certa. Obrigada, André. Obrigada.